Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, este é o canal Arte Mirac e eu sou a Rosana Lemites e hoje nós vamos fazer panelinhas de barro, vasinho de barro e uma colherzinha de pau. Vamos lá? Vamos conversar? Você vai adorar, eu tenho certeza. Pegue aí a sua massinha marrom, soma bem a sua massa, coloca na mão e vai rodando assim para ela virar uma bolinha. Depois que ela virar uma bolinha, você apoia, pega uma ferramenta assim, redondinha, e faz um furinho assim. Fiz um furinho, ela vai ficar assim. Daí a gente roda, vai rodando assim, vou rodando tanto a massa como a ferramenta. Então, olha só. E ela vai abrindo esse buraco. Depois você pode pegar a sua mão e afinar mais essa massa, dessa forma aqui. Quando eu rolo assim, a massa, a camada fica mais estreita, tá vendo? Pronto, fica assim. Daí eu vou pegar um boleador agora, passar um olhinho aqui para ele deslizar. E vou rodar de novo na mão, desse jeito, como eu fiz com a outra esteca, tá? Com a outra ferramenta. Vou fazendo assim e vou rodando. Porque ele vai encurvar essa ponta. Nesse caso aqui, tá vendo que tem muito espaço? Você pode continuar com ele, mas como o espaço é grande, eu posso utilizar outro boleador, o maior. Lembrando que ainda assim dá para fazer com esse, tá? Mas eu vou pegar esse aqui porque adianta o trabalho. Vou fazer mais rápido, já que é maior. Ó, ele vai curvando, tá? Rolei, rolei, rolei. Ele vai fechando essa beirada, essa bordinha. Eu coloco aqui e dou uma achatada. Vou achatando com cuidado, assim. E ela vai virar a panelinha, assim. Ficou a panelinha. Agora vamos pegar mais massa para fazer a alça. E a tampa também. Solve bem um pedaço de massa. Faz a bolinha. Vamos fazer um compridinho, rolando essa massa para frente e para trás, assim. Depois disso, ela vai ficar assim, compridinha. O que nós vamos fazer? Vamos dividir ao meio esse compridinho. Dividir ao meio a chata aqui na bancada, essa parte que a gente cortou, para tirar a marca do corte. Vamos passar cola. Pouca cola. Passa cola na alça. Pouquinha cola. Não precisa passar muita, não. Nem deve passar muita. E vamos colar aqui. Aí, aqui a gente vai moldando. A gente achata de cima para baixo. Assim, ó. Achata assim, ó. Vai apertando assim de leve. E apertando contra a panela. Assim, dessa forma. E aí vai ficar a alça. Mas, espera aí. A gente ainda não acabou. Vamos fazer isso com o outro lado também. Passa cola. Vamos colar do outro lado. Apertando. Apertando de cima para baixo. E contra a panela. Ficou assim. Mas, tá vendo que não colou direito? Não ficou bem colado? Quando isso seca, ele vai ficando mais afastado. Então, o que nós vamos fazer? Pega um pincel macio. Pincel macio. Molha na água. E tira o excesso, assim, na mão mesmo. E passa em volta. Nas duas alças da panelinha. Se você fizer passar bastante, assim, você vai fazer a alça grudar também. Mas, você pode também empurrar mais com a mão. E terminar de modelar com uma esteca. A gente vai rolando, assim. Para a massa ficar bem no cantinho. Bem coladinho. Dessa forma. Faça nas duas panelas. E se você achar que tá grande. Você pode cortar. Ó, nos cantinhos, assim. Vou mostrar pra vocês. Por exemplo. Se o seu, você achou que ficou grande. Você pode cortar. E depois, fazer o mesmo processo de modelar aqui com a mão. Que aí, ele vai tirar aquela marca de... Marca de tesoura. Ok? E volta a modelar. Se ficar ainda pregando, porque você molhou. Ou você espera secar pra voltar a modelar. Ou você volta a molhar o pincel. Tirar o excesso de água. E alisar até ficar bem certinho. Bem lisinho. Isso são só alternativas, tá, gente? Você escolhe uma delas. Ou pode fazer todas elas. Até ficar do jeito que vocês acham que tá bem trabalhado. Pronto. Olha só. Quando eu molho, ele fica lisinho, tá vendo? Permite modelar do jeito que eu quero. Fiz isso em uma alça. Agora, você faça aí com a sua outra alça. E assim que terminar, vamos partir pra tampinha. Prontinho. Agora, vamos pra tampinha. A tampa da panela. Sober a minha massa. Vou fazer a bolinha. Ó. Faça esse movimento que eu faço a bolinha. Vou achatar. E vou abrir essa massa na bancada. Ah, Rosana. Mas que tamanho precisa, que espessura precisa ser essa massa? Pra você fazer na espessura certa, pegue dois palitos e coloquei assim um do lado do outro. A massa vai ficar toda na mesma espessura. E aí, pegue o seu rolinho, que pode ser o cano PVC, e alisa assim. Alisa com a sua força. A massa vai ficar até a altura do palito. E aí, vai dar uma medida certa. Olha, uns dois milímetros, aproximadamente. Você vai pegar alguma coisa de corte. Por exemplo, eu tenho aqui um cortador. Mas você pode usar a tampa de uma garrafa pet, por exemplo. E vamos cortar fazendo a tampinha da panela. Cortou. Vamos rolar assim pro lado, pra tirar a marca de corte. Pra alisar. E depois você coloca na palma da mão. E vai fazer esse processo assim, ó. Com o dedo ou com o seu boleador. Fez. Ó, fiz esse processo. Agora, eu vou pegar o cabo do meu pincel, vou fazer uma bolinha aqui no meio. Ó, fiz uma marcaçãozinha aqui no meio. Porque eu vou pegar mais um pedacinho de ela vai ser o... A parte que vai segurar. Segurar da tampa. A parte de pegar a tampa, tá? Ó, faz a bolinha. Não esqueça de sovar. Fez a bolinha. Coloca bem aqui nesse centro. Passa um pouquinho de cola. Quando você passa muita cola, a sua massa fica escorregando. Então, é bom você passar pouquinho cola, que cola mais rápido e cola melhor. Coloquei a bolinha aqui, tá vendo? No meio. E dou uma leve apertada. Assim. Vai ficar um pouquinho achatadinha. E aí, tá feita a tampa da nossa panelinha. Olha como fica fofinha. Vou te mostrar agora como fazer uma colherzinha de pau. Sova bem a massa. Faz a bolinha. E agora nós vamos fazer a nossa colher de pau. Ó, fiz a bolinha. Não precisa ficar bem bolinha. É só ficar redondinho assim. E agora, a gente vai rolar só assim. No meio. Rolar aqui, ó. Assim. Vai deixar uma ponta pra fora, tá vendo? Dessa bolinha. Eu vou pegar só a metade da bolinha e vou rolar. Ela vai ficando assim. E agora eu vou rolar mais. Rolei mais. Agora eu vou rolar mais em cima aqui. Vou deixar uma pontinha. Igual uma... Parece uma cabeça de prego. Ó. Tá vendo? Rolei mais. Só que aqui não tá igualzinho ainda. Vou rolar agora com essa parte da mão pra ela ficar toda retinha. Ok? Ficou toda retinha. Mas agora precisa tá mais fina. Aqui ainda tá muito grossa. Então, eu boto nessa parte da mão aqui. Porque é maior. Pra rolar. Se eu for rolar com o dedo, ela vai rolar só no meio e vai ficar tamanho diferente. Então, agora é assim, ó. Com essa parte da mão. Ok? Ó como ela fica retinha. Vou continuar. Até ficar a espessura que eu preciso. Que eu quero. E ficar toda certinha também. Ficou uma espessura boa. E pode ver que aqui tem uma cabeça. Eu vou rolar só um pouquinho a cabeça pra deixar ela bem redondinha. Você pode rolar até assim com a mão mesmo, com o dedo. Rolei com o dedo. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou apoiar e vou achatar essa parte aqui dessa cabeça, ó. Achatei. Tá vendo que ela se abre quando eu achato? Ó. Achata e puxa assim pra beirada. Assim. Porque na beirada ela vai ficar mais fininha. Pronto. Achatei. Puxei pra beiradinha. Agora eu vou dando uma... Faço um carinho nesse sentido aqui, ó. Pra ela ficar encurvadinha. E aí fica assim a nossa colher de pau. Aqui, pra mim, o cabo ainda tá grande. Eu vou diminuir nesse cabo. Diminui, cortei. Ajeito aqui, ó. Vou rolar aqui pra perder a marca da tesoura. E ficou pronta a nossa colherzinha de pau. Agora, vamos somar um pedaço de massa, porque eu vou te mostrar como faz o pote de barro. Peguei um pedaço de massa do tamanho de uma bola maior do que uma bola de cute. E aí você vai ver o tamanho do pote que você quer, daí você faz no tamanho que você quiser aí, tá? Não tem uma medida correta, não. Fiz a bolinha. Não pode ter marquinhas nessa bolinha. Marquinha é quando a massa não mistura direito, não une direito, tá? Ela tem que tá lisinha. Agora, eu vou rolar... Pego o meu dedo, coloco na metade da bola em diante. E vou rolar só essa parte da metade da bola. Igual eu fiz com a colher de pau. Rolar só a metade da bolinha. Ela vai escorregando um pouquinho, gente, mas é assim mesmo. Vocês vão segurando e vão tentando fazer esse processo aqui, ó. Que ele vai começar a pegar o formato de um vaso. Ele pega o formato de uma coxinha primeiro e depois vai virando um vasinho, se vocês observarem. Olha só. Pra esse formato aqui ficar bem evidente, ficar um vasinho bem certinho, vou rolar mais uma vez aqui na mão. E vou rolar na beirada de uma bancada. Como? Vou mostrar pra vocês agora. Olha só. Aqui, vamos supor que isso aqui é a beirada da sua mesa ou da sua bancada. Você vai colocar o seu quase pote aqui e vai rolar. Você vai rolar várias vezes. Ó. Vou fazer isso aqui. Parece difícil, mas não é, tá, gente? É só pra criar uma marca que eu vou mostrar agora pra vocês. Tá vendo que ele vai criando a definição aqui de pote? Você vai fazer isso. Eu vou fazer desse lado aqui, pra mim, na posição que eu tô é melhor. Por quê? Isso aqui vai afinar esse pescoço do meu pote. Você pode fazer isso na beirada da sua mesa. Aqui é só pra mim demonstrar pra vocês. Aqui é pra fazer na beirada da mesa, pra dar essa definição. Por quê? Se eu faço na mesa e tento afinar aqui, ele vai ficar certinho do lado e reto do outro. Não vai ficar certo. Então, se eu faço assim, ele vai ficar por igual. Todo redondinho. E no meio do pote. Faça isso até deixar na espessura que você precisa, ok? Pronto. Aí ele ficou assim. Tá vendo que já ficou bem definidinho? O que que eu vou fazer? Agora eu vou ajeitar aqui com a mão. Vou dar uma alisadinha pra tirar a marca aqui da quina. A minha massa, pode ver que ela já tá um pouco ressecada. O que que eu vou fazer? Eu molho um pouquinho. Mas só depois que eu fizer isso, ó. Aqui tá a bolinha. Aqui tá compridinha. Eu vou achatar agora essa parte. Só um pouquinho. Pra colocar em pé. Molho o dedo. E vou alisando em volta aqui desse pote. Só pra ficar lisinho. Porque na hora que você vai passando aqui, ele vai ficando com quina, né? Fica uma marca. Pronto. Aí ele já tirou a marca. Pode observar. Já tirou a marca. Agora eu vou rolar aqui no fim. Pra dar aquele formato fechado de vaso. Não rolo muito. Eu vou rolando e vejo até que ponto. Tá vendo que aqui ficou aberto. E aqui foi fechando de novo. E aqui tá achatado. Então, já deu o formato de vaso. Agora eu vou cuidar dessa parte. Como essa parte tá comprida ainda, tá vendo? Como essa parte tá comprida, eu vou cortar um pedaço. Cortei um pedaço. Aí faz essa marca de corte assim. Fica assim, estranho. Eu vou modelar. E agora, com uma esteca, eu vou fazer um buraco aqui. Eu seguro do lado e vou afundando, rodando assim, ó. E levemente, fazendo isso aqui, ó. Tá? Até formar o buraquinho. Até formar mais profundo que eu puder. Cuidado que isso aqui, o pescoço do vaso vai deformando. Então, você segura de um lado e vai virando o próprio vaso assim, ó. Vira, faz um pouquinho, vira. Pra não perder aquele formato que a gente já fez, ok? Pronto. Fiz. A esteca geralmente cola aqui. O que que eu faço? Consegui tirar. Molho ela na água. E coloco aqui dentro de novo. Porque quando eu fizer isso, vai deslizar agora, ó. Só que também é fácil de deformar aqui o pescoço do vaso. Então, tome bastante cuidado. Faz isso aqui, ó. E você vai abrindo o vasinho. Olha aí o tanto que já abriu. Tô virando ao mesmo tempo o vasinho, ó. Pra ele não deformar. Pronto. E olha aí como ficou. Quero chamar a atenção de vocês pra uma coisa. Tá vendo que aqui, tá? Tem uns restos de massa. Isso é porque grudou no meu dedo a hora que eu tava segurando pra fazer esse processo aqui. O que que você vai fazer? Agora você molha o dedo. Pra alisar e tirar aquele resto de massa colado. Aquelas casquinhas de massa. Muito devagarinho pra não deformar o teu vaso, tá? Molhei, já tirou. E aproveita e aliso aqui em cima. Pra ficar um acabamento bem feito. Com o dedo molhado. Coloca ele na posição certinha. Não deixa ficar torto, não. E aí nós fizemos um pote de barro. Tá? Pra fazer a tampinha dele, é bem simples. Se você quiser, fica com tampa. Como eu já fiz outro sem tampa. Agora eu quero esse com tampa. E vou mostrar pra vocês como eu faço isso. Olha, nosso vasinho tá aqui. Vou esperar ele secar. E já tenho mais dois aqui. Inclusive, são de tamanhos diferentes. Olha só. Esse aqui ficou bem maiorzinho. Tá vendo? Não, é o que não tem problema. Você vai pegar a massa do tamanho que você achar que deve fazer o seu pote. Eu vou pegar um desses potes agora pra demonstrar pra vocês como vai ficar com a tampinha. A tampinha, eu vou sovar um pedaço de massa. Pequenininha. Mais ou menos o tamanho que seja. Aqui eu pego uma bolinha de massa do tamanho da boca do meu pote, ó. Tá? Pequena. Vou fazer a bolinha. Essa bolinha precisa ser uma bolinha mais certinha. Se a sua bolinha não tá ficando bem bolinha, se ela tá ficando compridinha, é porque você tá botando muita força na mão. Então, você bota mais suavidade na mão, mais leveza, tá? Aí faz a bolinha. Quando você vê que tá uma bolinha bem bonitinha, bem certinha, você vai colocar ela na bancada e achata. Achatei. Espreme ela um pouquinho na bancada. Espremei na bancada, coloco aqui na mão. E vou pegar um cabo de um pincel aqui, por exemplo, e vou rolar assim pra ela ficar com aquela curvinha que eu falei, que fica encurvadinho. Olha aí, fica com a curvinha. Agora eu vou, faço um buraquinho aqui no meio, buraquinho não, só uma depressãozinha, a marquinha de um buraquinho. Bem no meio, ficou bem clarinho, mas dá pra ver aí. É só pra marcar mesmo. Passo um pouquinho de cola e pego um pedacico de massa pra poder fazer a bolinha onde segura a tampinha do meu vazinho. Ó, fiz uma bolinha bem bonitinha e vou colocar aqui em cima. Dou uma leve achatada pra grudar. Olha aí o jeito que ficou. Agora ela vem aqui por cima do nosso pote. Olha aí como fica bem bonitinha. Uma botija com a tampinha, que hoje eles estão fazendo com a tampinha, né? Fica bem fofinho. Se você quiser colar, passa cola. Se não, você só pode, pode só colocar por cima assim que você vai destampar e tampar depois. E ficou pronta a nossa botija. Prontinho. Vou mostrar pra vocês como ficou o meu. Olha só. O nosso vazinho. Nosso potinho de água. Ele destampa, olha aí, tirei a tampinha. Se você quiser, pode fazer também ser a tampinha, a botija, tá? Tem também a panelinha. Olha aí a panela. A tampinha da panela. Ó, fiz essa aqui sem marca e fiz essa aqui marcando também. Na verdade, eu troquei que era de outra panelinha. Olha aí. Tem essa. Vocês podem fazer uma marcação também pra ficar diferente, tá? Fiz uma aqui também pequena. Uma menorzinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha como fica bonitinho. A grande e a pequenininha. Fica bem bonitinho, né, gente? E também a colherzinha de pau. Olha aí. A colherzinha de pau. A minha ficou assim. E aí, vocês conseguiram fazer também? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E aí, se vocês quiserem ver outras coisas, outras miniaturas, ou qualquer outra coisa feita em biscuit, pode olhar os nossos vídeos. Eu tenho certeza que você vai encontrar coisas que você vai gostar lá. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de comentar aí. Se você quiser outra coisa, quiser que eu faça alguma coisa, que eu trago alguma coisa aqui de biscuit, comenta aí, traz essa ideia pra mim. Eu vou amar ter aqui o seu pedido. Tá, jóia? E por hora é só. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Fiquem espertos. Nós temos vídeos duas vezes por semana. Toda segunda e toda sexta. Eu aguardo vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.